Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais de uma semaninha, primeira semana do mês, né gente? Que possamos ter um mandame de estresse muito bom, abençoado e tranquilo, tá bom? Vamos que vamos. Gente, tô aqui mostrando essa planta aqui, ó, vocês devem já imaginar como é que é o nome, né? Mas é espada de São Jorge, gente, tem vários outros tipos de nome, mas aqui no Ceará se chama espada de São Jorge, olha aí, ó, que é na casa da minha tia sogra, que tem essa espada de São Jorge. Ela plantou aqui nessa vasilha, nesse balde, ó, aí, ó, ela é deste jeitinho, gente, tá torninha, tem mais quatro ali, que eu vou mostrar pra vocês, peraí. Ó, até que tá bonitinha, tem um cacto aqui do lado, né, na alpende, que aqui é um alpende, ó, tá meio sujando aqui, porque as meninas, os netos dela, ó, bagunçou, ou sujou. E aí, e aí, e aí, sujou um pouquinho, não tem, e aí, sujou não, tava brincando, aí, caiu aqui pro lado de cá. E aí, ó, tá bonitinha a plantação, essa espada, tá bonitinha mesmo, gente, ó, tem mais ali que eu vou mostrar. Ali, gente, ó, tem um aqui, ó, aqui, outra, ali, tem duas aqui, ó, peraí, duas aqui, aqui, ó, uma ali, tem mais duas, opa, fixa, não fiz, bora firma, ó, tem mais duas aqui, tem essa e essa de cá, tá? Quatro, quatro, quatro espada, dessa aqui, ó, que as plantas dela é muito bem cuidada, gente, cuidada mesmo. Ela joga água, né, tem umas prontas ali, lá de cá, já tem folha, tem umas folha já, tem umas folha, umas rosas, eu acho, nem flor, não sei, que já tô nascendo. Ó, olha aí, gente, mostra pra cá também um pouco, ó, olha o céu, como é que tá, o céu tá assim, gente, azul, não vai chover hoje, não sei. E aí, ó, ela coloca tudo, essas prontas assim, mas, quando ela coloca num, numa vasilha, num balde. Já vou passar pro lado de cá, olha aí, gente, as prontas aqui, ó, essas prontas que eu já mostrei no vídeo aí pra você, aliás, que vai sair, né? Ó, suas prontinhas tão ali na parede. Dessa aqui, gente, ó, e esse pé aqui. Na cidade, vocês, como é que chama essa pronta aí, que é a espada? Espada São Jorge. Aqui se chama Espada São Jorge, mas tem vários nomes aí. Ela é origem africana, gente, essa pronta aqui. É da África. É uma africana. Tá aqui no Nordeste. No Nordeste também. Me digam aí nos comentários, como é que vocês acharam do vídeo. Vocês aí tem essa pronta aí na cidade de vocês também, na casa de vocês dez. Né? Pra mim tá sabendo. Daqui a pouquinho vai sair um vídeo novo, gente. Tá? Isso aqui é o segundo. Né? Aqui na minha tia sogra. Tá certo? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim, Deus permitir o vídeo de hoje. Foi esse. Quem não se inscreveu, se inscreva. Ativa o sininho. Em todos. Comenta e compartilha. Ah! E me segue no Instagram, que é Bruna. Anderlandio aqui no Oficial. Tá bom? Vão lá me acompanhar também. Que lá eu trago de tudo um pouco. Né? Minha rotina, tudo. Tudo que eu faço, eu gravo. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Até mais. Deus abençoe.